Pós reunião com Fernando Haddad, o presidente da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Márcio de Lima Leite, descarta demissões em massa. A reportagem é de Brasília, Luciana Verdolim. Olha, o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, Márcio Lima Leite, descartou, depois de encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a possibilidade de que o setor faça demissões em massa. Segundo ele, pelo menos quatro montadoras deram férias coletivas aos seus funcionários por uma série de motivos. Mas o presidente da Anfávia avalia que o momento é de recuperação, não de pensar em demissões. Cada montadora tem a sua realidade, então isso não dá para a gente falar como setor. Atualmente são quatro empresas que estão administrando a questão da sua produção. Mas de uma forma geral, cada empresa tem uma realidade distinta. O presidente da Anfávia admite, no entanto, preocupação com a baixa procura pelos carros novos. Segundo ele, 70% dos carros vendidos no Brasil nos últimos anos eram financiados. Hoje esse percentual caiu para apenas 30%, o que significa que o brasileiro está investindo mais em carros usados, muitas vezes com mais de 10 anos de uso. Por isso, o setor busca formas de ampliar mais uma vez as vendas. O preço tem assustado os compradores. As montadoras justificam a necessidade dos aumentos por conta do reajuste também na matéria-prima. Márcio Lima disse que o assunto foi discutido com o ministro Haddad. Mas ele admite que nesse caso o governo não tem muito como ajudar. Olha, a questão de preço, o governo obviamente tem as suas limitações. Nós apresentamos ao governo um estudo que foi feito, que é o que nós chamamos de custo Brasil. Então são medidas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, para evitar e para reduzir o custo Brasil. Como desburocratização dos sistemas, às vezes alguma regra administrativa que já perdeu o sentido pela evolução tecnológica. Então o Brasil, nós apresentamos, não detalhamos o estudo, mas tem um estudo sim para apresentação, para redução e para competitividade do setor. A Anfábia ressalta a necessidade da reindustrialização no país, da aprovação de uma reforma tributária para eliminar problemas que hoje assustam o setor produtivo como um todo. Sobre reforma tributária, o setor apoia a reforma tributária veementemente. Nós entendemos que a reforma tributária é fundamental para o crescimento do país e consequentemente para o crescimento do setor. Nós procuramos trazer ao ministro algumas sugestões e algumas contribuições, mas sempre dentro de uma normalidade, respeitando o texto que está sendo proposto. De Brasília, Luciana Verdolim.